Salve, salve galera, aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft UFC, a era monstros galera, bora jogar? No último episódio vocês viram a gente fez a carne que doma dragão com um clique e agora a gente vai lá buscar os bichos, a gente vai ter que domar um dragão e matar mais uns 10 cara, porque a gente precisa do sangue do dragão, caçar dragão pra caramba pra gente conseguir a liga mais forte, então bora lá galera se encontrar com vida e partiu caçar dragão. Aí galera, já tamo indo lá, o vida já tá aqui reparando a armadura dele, vamos enfrentar o bicho galera. Não vem nem vem. Ah não, que isso mano, você é o vida pô, você não morre, o dragão olhar pro cê vai falar, tá bom, eu sucumbo na frente da vida. Ui que esquina mais linda, tá bonita demais, que esquizinha mais linda. Pera aí. Olha aí, olha aí mano, nossa tá parecendo aquele boneco do Naruto, do Sasuke, quando começou a ficar com os bagulhos, olha aí. Todo murchadinho, o meu vidinho é... Vamos lá então mano, matar dragão, quer matar a dor de dragão. Aqui tem coragem. Ó, temos uma pokebola e temos o dragon horn galera, porque parece que tá bugando no dragon horn. Eu não sei mano, se bugar a vida, ferrou cara, a gente vai ter que pegar o outro velho. Vambora vida. Ó, tá aqui. Vambora. É, bioma de gelo, partiu. Eita vida, tamo no covil dos bichos vida. Deixa eu fazer um waypoint aqui. A gente tem que matar dragão e pegar dragão, então o que a gente vai fazer primeiro? Vamos, eu não sei, qual é a ordem? Minha espada tá uma bosta, tá só com um break véi. Tamo aqui ó, presentinho. Você tem outro desse? Dá 10 de dano. Caraca, se tem dois desse, puta vida véi, né? Tem uma puta arma já mano. Caraca. Mas a gente teve que ter encantado ela antes né, de vir. Ah, mas ela já dá 10 de dano. Se o Enderman que tem 30 de vida, que é muito alto, é 3 tapas nele e acabou. Será que é dentro da dungeon? Não, não é. É no ninho, é no ninho. Dizem que não é um ninho não? Não, o ninho é um bagulho, tipo um bagulho queimado, um ninho mesmo de pássaro. Vamos entrar aqui? Não, aí tem que ter uma chave mano. Ah, peraí, mas você lembra que lá no Minotauro a gente não conseguia quebrar, mas explodir conseguia. Vamos tentar explodir. Não quebra esse bloco aí que a gente... Mano, a base que nós fizemos no Mine Guerra foi com esse bloco. Ele é um bloco indestrutível, mano. Que a gente fez aquela torre do Forevinho do Mine Guerra, foi feito com esse bloco aí. Pô, você não deu controlinho? Pega o controlinho, pô. Pega o trapdoor. Aqui é trapdoor? Você vai entrar mesmo, véi. Dá pra entrar, você vai ter um rito. Cara, você quer entrar? Sério, se quiser, não entra, véi. Mas eu acho que a gente... Tem um baú aqui, tem um baú aqui. A gente vai se arrepender um pouquinho. Mano, vou ter que quebrar o spawn dele, véi. Ele não para de spawnar. Eu sei onde tá o spawn. Quebrei. Nossa, Silver Ingot e tem uma Dragon Bono e Flute. Aqui. Faz uma escadinha aqui pra nós subir rapidão, pra nós ir embora. Nossa, que diabo é aquilo, velho? Meu amigo, vida. Tem uma tarântula gigante ali, mano. Olha isso, meu Deus. Jesus, Jesus Maria José. Esse bagulho é muito grande, vida. É um ninja. Eita, pega. É um ninja, velho. O que que foi? Caraca, tem uma dona aranha gigante ali que ela não morre. Toda hora ela fica nascendo. Pronto. Consegui fechar ali. Agora a gente consegue avançar um pouquinho por cima. Vamos avançar por cima, mano. Eita, 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 caralho. E pega. Eita, pega. Eita, pega. Foi o boss de base já? Foi. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, meu Deus do céu. Volta, vida, volta. Onde que vai embora aqui, meu Deus? Meu Deus do céu, vida. Meu Deus do céu, vida. Eu tô morrendo aí. Eu tô morrendo aí. Você foi por lá. Meu Deus, olha aí. Meu Deus, vida. Meu Deus, vida. Meu Deus, morre. Os bichos não morrem. Falso, sai daí. Falso. Meu Deus do céu, como é que ele sai? Onde é que tá saindo, meu Jesus? Aqui, ó. Eu vou jogar uma bomba aqui, ó. Aaron, você vai ver. Você vai ver de como um flop. Você tá perto. Você tá perto. Você tá do lado. Os bichos estão me jogando pra fora. Não, não. Meu Deus do céu. Vem com isso aí. Ai, meu Deus do céu. Isso aí. Ai, isso aí. O que tá acontecendo aí, mano? Os bichos estão... Os bichos estão... Os bichos estão... Da onde que saem esses bichos, velho? Meu Deus do céu. Os bichos estão... 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 Meu Deus do céu. Dragão, 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 dragão. Meu Deus, dragão. Calma, não, calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Caraca, vida, era aqui mesmo, vida. Pera aí, meu filho, sai daí, sai daí. Dragão. Ai, caceta. Meu Deus, eu coloquei as duas waystone. Meu Deus, calma aí. Ai, caçamba. Não, calma aí, eu fiquei até surdo, mano. Dragão global, vem. Vem que ele tá aí. Tá, pera aí. Ai, 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 ele tá de pé já, ele tá puto, velho, tá puta vida. Vem pra cá, dragão, dragão. Olha lá, rouba a sua direita, sua esquerda. É, é esquerda, isso. Olha lá. Olha, tá vendo? Calma aí, calma aí, não vai lá não, vai lá não, vai lá não. Só esse aqui, ó. Só esse aqui, isso aqui é pra você deixar ele sentado. Caraca, eu dei o bagulho errado. Ué, caraca, que lag foi esse? O bicho tá vindo. Tá lá, pegou o dragon command? Tô vendo ele, tô vendo ele. Deixa que eu atraio, deixa que eu atraio, senão ele vai te atacar. Deixa só eu, só ele. Não, é melhor que eu, ele me ataque e você vai e pega ele, entendeu? Ele entrou na água. Caraca, ele entrou na água, que bicho louco. Caraca, vem dragão, o dragão tá atirando, o dragão afundou na água, velho. Ele tá indo nele. Ele tá aqui embaixo, ele tá aqui embaixo mesmo. Vamos lá. Volta, volta, deixa que na Poké Bola eu pego pra tu. Aí eu trago ele pra cá, eu jogo ele no chão, aí tu doma, vem. Fiquei com metade da vida, vai lá, vai lá, vai lá. Dá Poké Bola aí. Ó, fica com a minha. Cuidado, fica aí na água. Ai, caraca, fica com a minha aí, pra não confundir ele. Vai lá, vai lá, vai lá, Raulson. Missão Impossível. Peguei. Pegou, pegou, traz ele pra cá, traz ele pra cá. Ó, vem pra cá, vem pra cá. No ninho tem o espaço certinho e é plano, no já, hein. Pega. Aí, domiei, 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 domiei. Aê, boa vida. Aê. Pegam o dragão, velho. Caramba. Deu trabalho, deu trabalho, velho. Deu trabalho, velho, deu trabalho. Pegamos, gente, caramba. Não, a gente tá ainda atrás das escamas agora A gente tá procurando dragão de gelo E tá mó difícil de achar, cara É, eu tenho isso aí, cara O Pedrucos acabou de pedir pra mim Eu passei acordando pra ele numa... Eu liberei lá, se vocês quiserem ir pra lá também Tentar dar uma olhada É um bioma de gelo que eu achei que eu não explorei Tá lá, tá Vila Perto do Dragão, que chama Vila Perto do Dragão? É, vai ser no bioma de gelo Que tá bem na entrada o bioma de gelo Se for pra norte, é tudo inexplorado Só que o Pedrucos foi pra lá Tá, beleza Vila Perto do Dragão é isso que tá escrito, né? É, Vila Perto do Dragão Galera, depois de inúmeros dragões caçados E corações arrancados A gente finalmente conseguiu todos os itens pra nossa fornalha Mentira, Nofaxo que deu Galera, eu não tava achando dragões O Nofaxo achou um... Achou um... Mais sorte ele teve, enfim E ele pediu pra mim ajudar ele a caçar dragão de fogo Eu ajudei e aí ele me deu todos os blocos que a gente precisava Pra nossa armadura de gelo Pra nossa armadura, não Pra nossa fornalha de gelo, certo? Eles tão tudo aqui, galera Deixa eu pôr o Dragon aqui Ó, a gente já tem o Ice Aperture Certo? A gente já tem também os Dragon Force Ice Brick Beleza? E falta só o Núcleo O Núcleo, no caso, é esse cara aqui, ó E a gente já tem também Que ele deu tudo pra nós Isso aqui foi tudo Nofaxo que deu, tá ligado? A gente ia conseguir pegar isso daí? A gente ia porque tinha vários mausoléus Que a gente ia entrar e ia conseguir pegar, tá ligado? Mas ele ajudou a gente quebrando um galhão Vou pegar esse cara aqui, ó E a gente vai encher aqui, esse laguinho que tem aqui na frente, ó Vamos tampar essa desgrita aqui Pra gente colocar a nossa fornalha aqui, ó Certo? A gente vai colocá-la aqui Como que a gente monta ela simples Tá bem pra cá Pra gente poder ter uma posição boa pra usar o dragão Certo? Aqui a gente fecha isso aqui E aqui a gente coloca esse cara Coloca esse bloco que é o Núcleo no meio, né? Aí fecha com mais bloco de Ice aqui, ó Ao redor de tudo Belezinha E agora a gente sobe mais uma Mais um andar, né? Mais uma camada Coloca o bloco de osso nas pontas Colocando aqui os últimos blocos E... GG, galera! Haha! Conseguimos, galera! Agora o que a gente faz? A gente coloca o bafo de dragão que a gente pegou aqui Ice Se der pra pôr bastante Ice A gente põe de uma vez aqui Porque... É, dá Dá pra pôr Então vou colocar aqui, ó E três Só pra demonstrar pra vocês, tá ligado? Porque... A gente vai ter que ficar aqui bastante tempo, mano Vamos puxar nosso dragão aqui Certo? Ele já tá sentado E aí a gente vai ter que cuspir gelo aqui, ó E é isso que a gente vai ficar fazendo Durante um bom tempo aqui, ó Tem que ficar de frente pro buraquinho E ele faz automático Ai, que maravilha! Hahaha! Ó, 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 ó Hehehe! Muito obrigado aí, mano Vocês são demais aí Vocês são grandes amigos, hein? Aê, Ice Dragon Steel, galera Ele parou porque acabou Beleza, garotão Já temos aqui nosso Ice Dragon Steel Peguei E agora a gente vai deixar esse aqui Classificando, galera Aqui dentro, tá ligado? Ó, vamos colocar aqui Vamos pegar um pouco de Grow Certo? E vamos começar a classificar nossos materiais O principal é o Ice Dragon Steel Esse é o principal material que a gente quer classificar É o principal de todos Vamos voltar lá pra fora lá E ficar lá Baforando tudo com o dragãozão, mano É, galera E antes de finalizar esse vídeo Né, eu quero anunciar pra vocês Qual vai ser o nosso adversário A gente vai enfrentar O terceiro membro Da Stone Gang É, galera No Minecraft UFC A gente enfrentou A Stone Gang inteira E agora é a vez do Neverzito Um cara muito bacana Que eu adorei ter conhecido aqui Todos os caras da Stone Gang São muito fera E vocês devem ter percebido Aí eles aparecem nos vídeos direto Eu me identifiquei muito com eles Tá ligado? E Neverzito Não é diferente Vamos lá Que vença o melhor Boa sorte, meu querido E bora que bora, galera O Neverplay é o nosso adversário Dessa semana Mas é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, galera Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Olha o bapho do dragão Que bapho fedido, mano